Salve, salve galera! Começando mais um vídeo. Nesse vídeo vamos jogar aí Uli Rula. É um jogo japonês. E vamos ver qual é aí. Ele é um beat'em up lançado para o Playstation. Então vamos lá. Bom, se eu entrar aqui no opções, que eu já fiz isso, não vou entender nada porque está tudo em japonês. Então é melhor a gente dar um play aqui e começar a jogar do que a gente tentar mexer em alguma coisa. Porque vai que fica mais difícil e tal. Bom. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, aqui no padrão que eu pulo, né? Não vai adiantar nada se me der essas dicas aí porque... Por que que estou trazendo esse gameplay aqui para vocês? Porque... É uma coisa assim diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Como vocês podem ver aí, ó. É a primeira vez que estou jogando esse jogo e, na verdade, eu nunca vi ele na época que eu tive um Playstation, né? E não cheguei a jogar esse jogo aqui. Mas isso daqui acho que para a época era uma coisa diferente, hein? Eu queria ver nos comentários se você jogou esse jogo ou se conheceu na época. Esse aqui é o ruim do jogo japonês que você não entende nada. Bom, eu estou acertando ele, então eu imagino que eu estou fazendo a coisa certa. Bom, aqui tem alguma coisa aqui, ó. Um dispositivo para dar corda. E pelo jeito também ele é para dois jogadores, porque está a mensagem ali, né? Aperte o 2P para iniciar. Tá, a gente está indo sozinho. Tá, será que eu passei a primeira fase? Será que é isso? Vamos lá. Nossa, não dá nem um chutinho aqui quando ele pula. Será que ele pula? Ele pula. Ah, tá. Ele tem uma espécie de power-up, uma espécie de poder. Vou descobrir isso agora. Deixa eu ver. Ah, tá. Irritante esse inimigo. Eita, nós. Esse doguinho aqui. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Quem vê falando isso, pensa que traduziu mesmo. Nossa, cara! Confesso que esse cenário aí tá bem bizarro, hein? Nossa, os caras viajaram legal, hein? Nossa, essa perna aqui, ela me atinge. Sai daí, louco, velho. Dez contra um não vale. Beleza. Ah! Você tá brincando. Olha isso. Os caras viajaram aqui. Meu pai, esses meus cenários, isso aqui, cara. Dubima! 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 Sai daí, louco, velho. Sai, sai, sai. Tá acabando as vidas, hein? Ah, rapaz. E agora? Será que eu posso continuar? Ah tá, beleza. Ainda bem. Tô louco, eu não consigo bater neles, cara. Sai, sai, sai. Tô louco, eu não consigo bater neles, cara. Beleza, tudo jeitinho, chef. Tô louco. E aí, olha. Tainos. Matheus. Tchau, tchau! Também marquei, hein? Será que voltamos ao mundo normal agora? De todo jeito, hein? Voltamos ao mundo normal. Agora o parto. Ele está lá. De todo jeito. Eita. Eita aí. Eita aí. Eita aí. Tchau, tchau. Tchau. E essa bruxa aí, louco? Tchau. 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 Tão fácil matar e ela acabou me matando. Tchau. Oh, uh, 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 Jace. Efe? Uh. 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 Vou colocar o poder aqui. Será? Já era. Vamos para o 5. Pelo jeito, será que os caras vão viajar de novo? Não, acho que não. A hora que eu estou com crédito, só daqui a pouco já não vai dar para continuar mais. Ah, ele transforma aqui as flores. As flores estão com o dinheiro, e a gente não vai dar para continuar mais. Agora, você pode vir aqui para ver o dinheiro. Então, você pode vir aqui para o dinheiro? Não, não. 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 Uh, deveria ter utilizado. Estou com pouca vida agora. Estou com pouca vida agora. Estou mudando pela Fинг이야. Estou mudando para o filho da vida agora. Estou mudando para o filho. Estou mudando para o filho da vida. Estou mudando para o filho. masturbando para o filho de mesmo tempo. E a jama no maionese. É bônus? Vou matar o mais possível. Não ganhei nem uma vida. Tá de brincadeira, hein? Acho que agora aqui chegou o fim da nossa jornada, hein? Chegou o fim da nossa jornada aqui. Acho que eu vou ter que ficar por aqui mesmo. Quase morrendo, acabou dos créditos. Nossa, essa bruxinha é uma rodinha. Bom, acho que agora acabou. E é isso aí, então, galera. Esse foi mais um gameplay aqui do canal. Se você gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva no canal se estiver aqui pela primeira vez. Estamos por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.